Fala pessoal, tudo bem? Argentina e Croácia se enfrentam mais tarde pelas semifinais da Copa do Mundo de 2022 e nesse vídeo eu vou te mostrar a projeção para esse confronto como essas equipes devem se comportar em campo então já se inscreve no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nenhum conteúdo sobre a Copa do Mundo Em relação às escalações de Argentina e Croácia há uma certa dúvida por parte dos treinadores para essa partida a Argentina pode contar com a volta do Di Maria o Di Maria que vinha sofrendo com lesões durante essa Copa do Mundo e pode retornar para esse jogo contra a Croácia e aí aparece a primeira dúvida do treinador Scaloni no jogo contra a Holanda, o Scaloni usou um sistema com 3 zagueiros e 2 alas tem um tripé de meio de campo mais à frente com Messi e Julian Alvarez no campo de ataque se o Di Maria entrar, é improvável que essa linha de 5 com os 3 zagueiros permaneça aí a Argentina vai voltar ao seu sistema de jogo que deu certo nas eliminatórias e levou a Argentina a ser campeã da Copa América em 2021 então há essa dúvida em relação ao Scaloni para o jogo de hoje contra a Croácia e eu vou te mostrar quais são as diferenças com e sem o Di Maria sem o Di Maria, provavelmente esse terceiro zagueiro nesse time da Argentina será o Lisandro Martínez ele que atuou também ao lado do Otamendi e do Cristian Romero no jogo contra a Holanda e nesse sistema de jogo da Argentina e também aliado ao modelo de jogo do Scaloni com esse trio na zaga, no miolo da zaga da seleção isso libera muito espaço para os dois alas para o Montiel e para o Talhafico vale destacar também que o lateral esquerdo titular o Acunha está suspenso e não joga hoje contra a Croácia mas esse sistema pode liberar bastante os alas naturalmente, esses alas têm características bastante de chegar ao fundo de dar essa ajuda, esse apoio ao ataque e com uma sustentação mais atrás isso dá uma certa tranquilidade para eles atuarem um pouco mais à frente e com esses alas chegando bastante no fundo é natural que esse tripé de meio de campo com Enzo Fernandes, com Depou e com McAllister tenha uma superioridade aliado a principalmente o Álvares e o Messi como não tem o Di Maria não há necessidade do Messi dar essa amplitude pelo lado até porque ele rende atualmente muito mais por dentro sendo esse articulador, esse segundo atacante mais perto da área, mais centralizado e aí os alas atacam bastante ao fundo e aí Depou, McAllister, Enzo Fernandes, Álvares, Messi podem fazer essa superioridade no meio campo e fazendo com que a Argentina tenha um controle maior nesse jogo mais denso, mais por dentro para depois abrir o jogo para os alas então passa muito da Argentina desse apoio dos alas, dos laterais sem o Di Maria com o Di Maria é natural que esses laterais fiquem um pouco mais até porque não vai haver essa sustentação mais atrás com três jogadores e aí o Di Maria de fato vai dar essa amplitude pelo lado direito é natural que o McAllister abra um pouquinho talvez em alguns momentos fazendo um 4-2-3-1 com o Enzo e o Depou fazendo essa dupla de volantes o Messi um pouco mais de 10 e aí é natural que o McAllister abra por um lado e o Di Maria pelo outro, aí já muda um pouquinho a Argentina já ganha um pouco mais de espaço já dê mais amplitude eu citei que o Di Maria é esse jogador do 1 contra 1 apesar de ter uma certa idade ele ainda agrega bastante no drible e aí os laterais ficam um pouquinho menos e aí o Álvares se torna de fato o centroavante o Messi um 10 mesmo um meio, um articulador e aí a Argentina ganha esse drible essa qualidade que o Di Maria dá para a seleção então o jogo da Argentina passa muito se o Di Maria vai estar em campo ou não mas de fato, independente dessa escolha eu acredito que a Argentina vai manter essa intensidade de jogo uma característica que eu já citei que deu muito certo na Copa América e nas eliminatórias a Argentina é um time muito agressivo com e sem a bola muito intenso divide todas as bolas busca chegar ao ataque o mais rápido possível apesar de tentar ter o controle da partida com base na posse de bola é uma equipe muito vertical que gosta bastante de atacar o adversário principalmente quando rouba essa bola já a Croácia também tem uma certa duvidazinha principalmente no lado direito a Croácia joga com um tripé de meio de campo e três atacantes mais à frente contra o Brasil quem jogou por esse lado direito foi o Pasalic o Pasalic, o meia da Atalanta é de fato um meio campista ele não é esse ponta velocista mas é um cara que vai recompor mais por dentro que vai abrir o corredor pro lateral Juranovic a gente viu isso contra o Brasil mas a principal dúvida do Dalit é se de fato o Pasalic vai continuar no time titular vai jogar contra a Argentina ou o Vlasic ganha uma oportunidade pelo lado direito e aí já muda um pouquinho principalmente apesar de jogarem na mesma posição na seleção tem características praticamente opostas o Pasalic já citei que é um meia mais um articulador um cara que vai ter esse controle da posse que vai ajudar o tripé de meio de campo o Vlasic já é um jogador mais incisivo mais veloz que vai te dar essa profundidade pelo lado direito que vai ajudar bastante na recomposição ao lado do Juranovic e ele pode ser bastante importante por quê? porque eu citei que os alas da Argentina atacam muito principalmente se jogar com três zagueiros e aí o Vlasic vai ser bastante importante pra ajudar essa linha de meio de campo na marcação pra recompor pra compactar bastante as linhas e além disso também pode ser bastante fundamental quando a Croácia recuperar a bola eu costumo dizer que a Croácia busca na esmagadora maioria ter o controle a partir da posse reter a bola trocar passes segurar a partida quebrar o ritmo controlar o ritmo do jogo mas o Vlasic pode ser uma alternativa pra algo um pouco diferente que aí ele de fato pode atacar a profundidade e pode surpreender a Argentina imagino que o Dalit o treinador da Croácia vá manter a característica da equipe acredito que ele não vai mudar de um jogo pro outro até porque acabou dando o resultado contra o Brasil então imagino que a seleção vá de fato quando vai esperar sim a Argentina vai esperar no seu campo mas quando recuperar a bola vai de fato tentar ter o controle da posse tentar quebrar o ritmo que é tão característico da Argentina mas também pode ser uma alternativa com o Vlasic se ele tiver espaço por que não a Croácia vá acioná-lo pelo lado direito em profundidade pra pegar a zaga da Argentina um pouco desarrumada então são duas situações são algumas dúvidas na cabeça do Scaloni e do Dalit em que acabam mudando principalmente alguns ajustes que as equipes podem ter com e sem a bola mas de fato será um jogo muito bom acredito que a Argentina tem um time melhor no papel tem um trabalho muito bom do Scaloni e do outro lado a Croácia é um time cascudo demais um time que é atual vice-campeão vice-campeão da Copa do Mundo tem alguns remanescentes ainda no time titular então é um time experiente cascudo jogadores bastante vitoriosos e que podem sim complicar a Argentina vai depender dessas escolhas de como a Argentina vai se comportar e como a Croácia vai poder aproveitar as vulnerabilidades que podem sim surgir beleza galera? então é isso essa é a projeção do jogo entre a Argentina e a Croácia não acredito que que vai acontecer algo muito diferente se acontecer eu vou me surpreender e acredito que você também deixe aqui a sua opinião nos comentários o que você acha que vai acontecer no jogo acredita que o Messi vai decidir a partida qual o seu palpite o resultado é muito legal essa nossa interação esse debate em relação ao futebol então é isso galera muito obrigado pela audiência e até mais tarde com a análise desse jogo esse pós-jogo entre Croácia e Argentina e aí e aí e aí